Nosso entrevistado de hoje é Bruno Daniel. Ele é engenheiro, professor de economia da PUC e técnico da Fundap. E é também um dos irmãos de Celso Daniel, prefeito de Santo André, assassinado em janeiro de 2002. Dez anos depois da morte de Celso Daniel, o mistério continua e o caso não foi esclarecido. Bruno, por que você acha que seu irmão foi assassinado? Nós achamos que ele foi assassinado e o Ministério Público tem esta tese também, porque havia um esquema de arrecadação de recursos na Prefeitura Municipal de Santo André, só que uma parte desse dinheiro estava sendo apropriada para enriquecimento pessoal. A arrecadação de recursos era para? Financiamento de campanhas eleitorais. Do PT? Do PT e de quem compunha com o PT as eleições. Seu irmão sabia da existência disso? Meu irmão sabia da existência disso. E aí o que aconteceu? Eu não sei como exatamente ele descobriu, mas Gilberto Carvalho enviou a ele um dossiê apontando documentos de enriquecimento ilícito, que nós achamos no apartamento dele após sua morte, apontando que pessoas tinham tido uma trajetória de enriquecimento incompatível com suas remunerações. E você acha que seu irmão pretendia denunciar isso ao partido, tomar providências? A ideia que nós temos é a de que ele desejava colocar limites a isso, por um limite da própria ação dele, do partido, que não é só dele, do PT, é de todos aqueles que passaram a fazer política após o período da ditadura, entram num jogo em que a obtenção de recursos se faz de maneiras diversas, entre as quais maneiras ilegais. O esquema envolvia empresários da área de transportes? Transportes, coleta de lixo, construtoras, então vários tipos de empresas. São dois inquéritos que existem, um sobre o assassinato e vários sobre diferentes tipos de obtenção irregular de irregularidades. E você acha que ele contou para alguém o que iria fazer? Como é que as pessoas envolvidas no esquema souberam disso? Nós ouvimos a existência de brigas. O meu irmão era um sujeito muito comedido, não alterava seu jeito de ser, dialogava com as pessoas e nós ouvimos pessoas que trabalhavam ali na prefeitura que, entre fim de 2001 e início de 2012, houve brigas a altos bravos. Discussões entre o seu irmão e quem? Empresários? Então, quem nos contou não assume depor no Ministério Público, portanto, não é possível dizer exatamente quem estava lá. E como é que ele morreu? Como é que foi? Como é que você acha que se deu a trama que resultou no assassinato? Num suposto sequestro? Ele voltava, vamos rememorar, né? Ele voltava de São Paulo, onde ele havia jantado com o Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, que era também supostamente ainda amigo dele, tinha sido assessor e segurança. Isso, começou como segurança. Tá, devem ter conversado sobre isso em São Paulo, suponho. Nós supomos que sim, até porque o garçom foi uma das vítimas após o assassinato do Celso e que perdeu a vida. E a testemunha que viu o garçom ser assassinado também foi assassinada. Pois bem, eles voltavam de São Paulo e numa esquina... Voltavam de São Paulo por um caminho pouco usual, de São Paulo para Santo André. Ninguém faz o caminho que eles fizeram. Quem dirigia o carro era o Sérgio Sombra. Voltaram por esse caminho estranho, estranhíssimo. A um dado momento, supostamente foram abordados por automóveis a fim de sequestrar o meu irmão. Foi isso que ocorreu. Levaram o seu irmão, deixaram o Sérgio Sombra com telefone celular, com arma, tranquilamente. Além do que, era um veículo blindado. Era um veículo blindado. E que não abria, tinha trava. Tinha travas. E os laudos, diversos laudos, indicam que as travas estavam funcionando, o câmbio estava funcionando, tudo estava em ordem no carro blindado deles. Nada explica eles terem aberto as portas e o meu irmão ter sido levado e o Sérgio ter sido deixado nas condições em que ficou. A conversa continua daqui a pouco. Termina aqui a primeira parte da entrevista com Bruno Daniel. Ele é um dos irmãos de Celso Daniel, prefeito de Santo André, assassinado em 2002. Ele é um dos irmãos de Celso Daniel. Ele é um dos irmãos de Celso Daniel. Ele é um dos irmãos de Celso Daniel.